Seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto, esse programa que você participa conosco sobre temas mais variados. No programa de hoje nós vamos falar sobre a atuação do Conselho Tutelar. De acordo com a legislação, o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada município deve haver no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. Ele é composto de cinco membros escolhidos pela população local. E para entendermos então o papel do Conselho Tutelar, suas atribuições, aqui no estúdio eu recebo o Conselheiro Fábio Mello, responsável pelo DASAC, que abrange os bairros da Pedreira, Sacramenta, Telégrafo, Barreiro, Fátima, Conjunto, CDP e Maracangalha. E lembrando sempre que para participar do nosso programa você pode encaminhar perguntas, sugerir temas, por mensagem, pode ser aí pelo WhatsApp 98802-3444 e você participa conosco. Sua sugestão de perguntas e de temas será muito bem recebidas e nós vamos então desenvolver aqui o nosso programa de toda semana, o nosso Diálogo Aberto. Fábio, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, a atuação do Conselho Tutelar tão importante, né, para esse trabalho mesmo, né, dessa rede de fortalecimento em relação às nossas crianças e adolescentes. Seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. Prazer todo meu e eu agradeço a oportunidade para poder esclarecer qual é a função e o que deve fazer um Conselheiro Tutelar. Ótimo, então, para começar a nossa conversa, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não é isso? Ele não está ligado, então, à administração municipal, mas a administração municipal, ela tem a obrigação de manter, né, e justamente dá as condições para que ele exerça. Então, nesse trabalho, Fábio, como é que é feita essa grande missão do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ao ser instituído pelo Estatuto da Criança e Adolescente, atribuiu aos membros desse Conselho a garantia de direitos de criança e adolescente. E todo tipo de violação de direito que envolva a criança e adolescente, o Conselheiro está imbuído a fazer as administrações e os encaminhamentos necessários para que minimize e que proteja a criança e adolescente sofrida de violência. O Conselho, Fábio, ele atua de forma, digamos assim, reativa, ele precisa ser acionado ou ele pode, verificando uma situação, tomar a frente e adotar medidas administrativas, por exemplo? As duas situações. Quando o Conselheiro, ele é verificado que alguma denúncia, dele próprio está verificando que alguma denúncia está, alguma violência contra a criança está ocorrendo, ele atua de ofício. Ele, verificando aquela situação, ele tem a prerrogativa de atuar de ofício. Mas, geralmente, as denúncias chegam ao Conselho tutelar. Através da ida do denunciante ao Conselho, à sede do Conselho, ou por denúncia via Ministério Público, via Disque 100 e outros meios de denúncias. A DASAC significa, então? Distrito Administrativo da Sacramento. A Sacramento, então, junto com mais seis bairros, compõe justamente esse distrito onde você atua. Então, esses sete bairros aí que compõem a DASAC, qual você identificaria como aqueles que têm um maior número de denúncias de violação de direito de criança e adolescente? Olha, o bairro, o distrito DASAC, ele abrange esses sete bairros que, num cálculo bem pequeno, abrange mais de 200 mil pessoas. E existem os bairros destaque, os bairros onde há mais bolsão de pobreza, que é o bairro Sacramenta, o bairro do Barreiro, o Telégrafo. Esses bairros são maiores índices de denúncias de violência contra criança e adolescente na área do distrito DASAC. Há uma relação direta entre a questão da pobreza com a questão da violação de direitos ou isso não necessariamente significa uma correspondência? Não necessariamente significa essa correspondência direta, mas como a população, a maioria, ela está reunida nesses bairros, a tendência é o aumento das denúncias vieras desse meio. E, em geral, Fábio, o que que, aí no ranqueamento, quais são as denúncias mais comuns que você tem que chegam até o Conselho Tutelar? Todos os tipos de denúncias chegam ao Conselho Tutelar, todos os tipos de violação, da mais leve à mais pesada. Mas a maior ocorrência é questão de abuso, é questão de violência física, é questão de direitos, exploração de trabalho infantil também, com muita frequência e todos esses a gente tenta dirimir da melhor forma possível. Em geral, esses casos, inclusive você falou de abuso, nós temos percebido que isso vem inclusive de dentro de casa, muitas vezes de pessoas que têm uma confiança no relacionamento com essa criança, às vezes os pais saem, deixam essa criança com uma pessoa de confiança e acaba tendo esse problema. É a maioria dos casos ou é, digamos assim, uma proporção de 30%, 40%, como é que isso aí é registrado? Olha, é uma pena falar, mas é a maioria dos casos são parentes próximos, são alguém de confiança próximo da família e é o que vem ocorrendo, esses tipos de situações em todo lugar onde há abuso. A decorrência de ser alguém da família é muito alto. Ou seja, alguém de confiança. Alguém de confiança. Acaba atraindo essa situação. É um comportamento que a gente não consegue nem entender, porque quando envolve criança e adolescente, principalmente criança, envolve muito sentimento naquela pessoa que está resguardando o direito dessa criança. Às vezes, quando a gente percebe que é alguém da família que está envolvida nesse tipo de situação, a gente não consegue nem entender e nem compreender o porquê. Mas nós estamos lá para respaldar e para garantir que essas coisas não ocorram mais. E a denúncia vem por parte, às vezes, da própria criança ou de alguém que percebeu e vai até o conselho? Sim. Geralmente, a própria criança se manifesta através de comportamentos e a gente sempre comunica e fala, orienta pais, professores, as pessoas mais próximas do dia a dia da criança a perceber esse tipo de comportamento e levar essa denúncia, esse levantamento de indícios de alguma modificação de comportamental para o conselho tutelar. E lá a gente vai tirando as dúvidas e consegue perceber se é realmente casos de violência, de abuso sexual ou não. E geralmente é isso que tem ocorrido. Aí o procedimento do conselho é qual? Recebe a denúncia? O conselho recebe a denúncia, chama o pai o responsável e encaminha para todo tipo de assistência que a criança pode ter e além de comunicar as autoridades competentes para averiguar as penalidades criminais do caso. A parte investigativa não cabe ao conselho? Não, o conselho não faz investigação, o conselho é um órgão de proteção. Quando há essa denúncia, ela chega ao conselho tutelar, apesar da gente promover a altiva do acusado, nós apenas para termos uma conclusão do que aconteceu. Mas nós tendo a certeza que aquele abuso, ele teve indícios de ocorrer, a gente caminhou para a autoridade competente, a qual vai fazer as investigações cabíveis, que é a delegacia da infância e da juventude. Então esse termo, ele tem um caráter muito mais, digamos assim, informativo do que qualquer outra ação, não é isso? Sim, em casos de situações de crime, sim. É mais informativo e protetivo, porque além dos atos oficiais pré-criminais que vai ocorrer com a criança e com o acusado, há a situação de proteção social e a qual o conselho acompanha todo a passo a passo até a finalização do processo. E no caso da criança, como é que fica? Ela é retirada daquele espaço, ela é encaminhada para um centro de referência, como é que funciona? Os casos, os tipos de casos, ele é variável, né? Às vezes o próprio abusador, ele reside na própria casa e quando isso acontece, nós somos informados a dizer para o provável acusador que ele se afaste da casa. Se ele não se afastar da casa, com a comunicação do conselho tutelar, nós denunciamos ele ao Ministério Público, o Ministério Público faz as devidas demandas para que o judiciário obrigue esse possível abusador a se afastar da residência da casa. E essa comunicação, Fábio, esse tempo-resposta dos institutos governamentais, caso aí Ministério Público, Polícia Civil, essa resposta é rápida? Como é que é essa comunicação de vocês? Olha, como todo o processo e todo o rito processual, ele leva esse tempo. E é por isso que a importância do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele dá resposta imediata. O conselho tutelar, ele não tendo uma resposta do abusador saindo da residência, ele afasta a criança até uma decisão judicial que obrigue o acusado a sair da residência. Enquanto isso, o conselho tutelar, ele resguarda o estado físico e mental da criança através de abrigamento e acompanhamento psicossocial. Ou seja, tem nessa rede, tem também esses órgãos como, por exemplo, o Ministério Público e essa ação é mediante o que? Uma comunicação por escrito? Como é que é feita essa comunicação para esses órgãos? É através de comunicação por escrito, através de ofício, pedindo providências imediatas como se trata de criança e adolescente. Direto para a promotoria. Direto para a promotoria que é a detetora da ação. Ela que promove a ação contra as violências ligadas contra a criança e adolescente. Aí já segue o outro rito de instrução, que aí vai solicitação de laudo pericial, se for o caso, aquela questão toda. Isso já parte já da esfera. Na esfera criminal, com competência para cada um dos entes, resguardando a ampla defesa e o contraditório do acusado. É rito processual. E o Conselho apenas, ele é observador de todo esse rito. E me diz uma coisa, Fabio, ao longo desses últimos anos, esses índices têm crescido, têm se mantido, têm diminuído? Como é que isso está sendo registrado? Estou falando especificamente lá da área distrital onde você atua. Olha, por incrível que pareça, os índices, eles não cessam. Só têm crescido. Cada dia, cada dia a mais, tem chegado mais informações sobre esse tipo de situação. E assim, é sazonal, é período. Às vezes tem períodos que não chegam tanto a denúncia, mas tem períodos que as denúncias não param de chegar. E assim, cada vez mais que a informação chega na família, chega na pessoa que lidar com a criança, ela já começa a perceber e trazer mais informações a respeito de um provável abuso. E há índice de reincidência também? Há índice de reincidência, sim. Eles são altos, Fabio, nesses casos? Os índices de residência, hoje, aqui, eles não são tão altos devido à estada desses órgãos de proteção próximos, porque nós estamos constantemente, aonde há focos de abuso, situações de abuso, nós estamos constantemente acompanhando os casos. Mas eu tenho informações que no interior é constante a reincidência. Nesses casos aí, especificamente para esses bairros, vocês fazem alguma ação preventiva? Sim. Com certeza, isso é muito importante. Nós, geralmente, a gente oficializa a nossa entrada às escolas e levamos essas informações aos professores, aos diretores e às crianças e aos adolescentes, para caso que tenham alguma situação parecida ou que tenham informação de denúncia, entre em contato com a gente. Principalmente para o que? Ensino fundamental ou também incluindo o ensino médio? Nesses casos das escolas? Abrange os dois tipos de ensino, até creches. Certo. E o EJA também, quando tem caso? EJA quando tiver adolescente. Certo. E a resposta da escola? É boa esse relacionamento de vocês? Olha, tem evoluído bem positivo, tá? Tem melhorado a relação da escola com o selho tutelar e já vem entendendo o nosso papel na comunidade e tem tido resposta muito positiva através dos dirigentes escolares. Hoje nós temos uma parceria muito importante e são importantes essas parcerias. Eu, como diretor de escola, eu posso solicitar ou tem que ser por meio da rede? No caso, pelas secretarias? Pode solicitar. Direto. O diretor pode procurar vocês. Conselheiro? Sim, uma palestra, uma ação informativa. Sim, sim. Pode solicitar. É só entrar com o ofício e solicitar a data e o dia que o conselheiro agenda essa hora, esse momento, para estar lá. Porque todos nós sabemos, conselheiros, sabemos que a importância de levar essas informações. Sem dúvida. E aonde fica exatamente lá o DASAC? O DASAC, ele fica localizado na Travessa Lomas Valentina, entre Antônio Verdosa e Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. No bairro da Pedreira, né? Tá. Agora, gente, já, só virando a página agora para outra configuração, que foi a questão do trabalho infantil. Como é que a gente identifica, como é que a gente caracteriza o trabalho infantil para fazer uma denúncia no conselho? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro nas relações de trabalho, quando envolve adolescente, que criança, de jeito nenhum, pode estar envolvida com relações trabalhistas. Quando há uma adolescente que está fazendo alguma atividade, alguma labuta, em algum estabelecimento, e a qual ela não está inserida na idade ideal para estar ali, ela está sofrendo violência de trabalho infantil. Qual é a idade que a gente considera como aprendiz? 14 anos? 14 anos de idade. Abaixo disso aí, não tem... Abaixo daí, é crime, não tem como... Nem sob supervisão? Nem sob supervisão, não tem. O Estatuto da Criança, ela proíbe esse tipo de situação de adolescente abaixo dos 14 anos com atividade trabalhista. E nesse caso, responde, logicamente, o empregador, né? Sim, o empregador e... Quem está fiscalizando, quem está ali... E o responsável também da criança. O responsável também. Porque eu quero deixar bem claro aqui que o responsável de filhos é pai e mãe. E eles respondem por todas as atividades causadas pela criança e o adolescente. Certo. E no caso, por exemplo, de uma adolescente que está lá ajudando o pai, por exemplo, na venda lá do comércio que ele possui. Ou o pai tem uma borracharia, ele está lá ajudando a calibrar os pneus, por exemplo. Isso também configura trabalho infantil? Configura trabalho infantil pela exposição que o adolescente está colocando ali e pela forma que ele está. Como se fosse uma borracharia, não seria um ambiente para um aprendiz estar ali. Porque a característica da aprendizagem, ela é tipificada até na lei trabalhista e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Não são todas as atividades trabalhistas que o adolescente pode efetivar. E no caso, por exemplo, eu passei e vi uma criança, uma criança mesmo, trabalhando. Eu tenho essa responsabilidade de poder denunciar e tudo mais, mas eu passei adiante. Eu também posso ser responsabilizado por não denunciar isso aí? Sim, com certeza. O próprio Código Penal e até o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bastante claro na responsabilidade da sociedade e de cada um de nós por uma criança e por um adolescente. Onde a qual nós somos responsáveis, independente da ligação de parentesco ou não. Vendo qualquer violação de direitos, de questões de violência, nós somos responsáveis de resguardar aquela criança. Se não, pode ser também cometido de responder por omissão ou coisa parecida no Código Penal. Quando você define aí a área da DASAC, ela está ligada exatamente o quê? As pessoas que moram nessa área, que trabalham nessa área ou pode estar alguém que esteja passando por ali. Como é que é definido isso aí para você dizer, olha, realmente isso aqui é daqui da DASAC, mas isso aqui não é daqui, você tem que procurar um outro. Como é que é definido esse limite geográfico? Sim, é importante dizer. Na verdade, nós somos eleitos como conselheiros tutelares de Belém. Entretanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tipifica a competência de atuação em áreas. Essas áreas de atuação, ela só é uma área administrativa. Para quê? Para que delimitamos a qual conselheiro vai atuar naquela situação. Mas independente de onde eu esteja, se eu esteja lá no entroncamento, que eu esteja lá em Coraci, eu vendo uma questão de violação de direitos de criança e adolescente, o conselheiro tutela atua. Só completando a tua pergunta, quem é que abrange o Distrito da ZAC? São todos os moradores. Então, numa ação do conselho tutelar, numa ação normativa do dia a dia, a gente tem a competência de atuar naquela área. Mas como eu falei anteriormente, se eu estiver atuando, se eu estiver com uma situação lá no entroncamento, eu acolho aquela situação, faço os procedimentos legais e encaminho para o conselho competente da área. No caso de Belém, Fábio, a região das ilhas, ela também é compreendida dentro dessa área de jurisdição da capital? Sim, lá nós temos o conselho, o conselho tutelar, que é o conselho de Oteiro. O conselho de Oteiro abrange toda aquela área daquelas ilhas lá e com muita coragem e muita força, porque a gente, às vezes, nos barramos em estrutura. E como é questão de ilha, nós precisamos, geralmente, para fazer diligência, precisamos de lanchas. E aí nós temos que fazer parcerias para alguns órgãos que tenham essa lança para a gente averiguar uma situação de violência lá na ilha do Combu, por exemplo. Mas nós temos lá, sim, o conselho que atua muito e atua bastante, que é o conselho de Oteiro. Essa área tem muita ocorrência também? Com certeza. Com certeza tem muita ocorrência de abuso, de violência. Todas as áreas, em especial, as que estão mais afastadas do núcleo de formação e de atuação de outros órgãos de proteção. Mas como você bem frisou no começo do programa, o conselho tutelar está em todos os municípios do Brasil. Está presente, né? Agora, Fábio, e no caso da população de rua? Crianças e adolescentes, que às vezes a gente vê, é o relento, algumas sendo exploradas para a venda de bombom, ou como pedinte mesmo que vai lá, ou limpando os parabrisas. Como é que o conselho atua nesses casos? Nós somos órgãos de proteção. Quando a gente verifica esse tipo de situação, nós tentamos chegar próximo da criança e avisar para ela que ali não é local e que ela nos comunique aonde ela reside e quem são os pais. Fazendo essa identificação da residência e dos pais, nós notificamos os pais a comparecerem no conselho tutelar para adverti-los daquela situação daquela criança de vulnerabilidade naquele momento que ali não é ambiente para uma criança estar e um adolescente estar ocorrendo. E aí, na oportunidade, nós verificamos as situações de saúde da criança, se a criança está frequentando a escola regularmente, para que a gente, se não tiver, a gente novamente chama a atenção dos pais para que imediatamente ele reporte a criança às escolas e daí por diante nós acompanhamos todo esse processo até o pai ter a consciência natural que a criança não pode estar ali. Mas o pai e a mãe, a família, também vivem numa situação de rua. Como é que vive? E aí, nós encaminhamos para as políticas sociais do governo, aonde abrange todos os tipos de situações de miserabilidade, por exemplo. Aí tem uma equipe, que é a equipe do CREAS e do CRAS, que nos ajuda bastante, que é o nosso ponto de apoio. Só dizendo, o CREAS? O CREAS é o Centro de Assistência Social do município. E o CREAS, ele também é um Centro de Assistência Social e Psicologia, só que é um pouquinho mais avançado em termos da questão da situação. Isso também em Belém, né? Isso também em Belém. Tem CREAS e CREAS em toda a região metropolitana, em toda a região do Brasil. Esses dados que vocês têm, vocês fazem a avaliação deles em caráter anual? Sim, de caráter anual. E nesses últimos anos aqui em Belém, como é que vocês avaliam a atuação do Conselho? Ela foi eficaz? Ela conseguiu dar respostas? Ela ficou aquém? Como é que está essa avaliação desses diferentes distritos, dessas áreas? Olha, os nossos casos, eles são todos apurados. E o Conselho Tutelar, ele não deixa de fazer esse tipo de apuração, porque nós somos acompanhados por todos os outros órgãos de proteção. Seria a primeira instância, no caso de uma denúncia, seria o Conselho Tutelar? No caso de uma denúncia. Se, por acaso, o Conselho Tutelar, ele recebe aquela denúncia e ele se omite em fazer os procedimentos, e essa denúncia chegar à promotoria ou chegar numa delegacia, o Conselho Tutelar, ele pode responder por omissão ou por negligência. Então, chegou uma comunicação. Me diz uma coisa, você falou do DISC-100. O DISC-100, ele é de caráter nacional. Então, ao receber isso aí, eles encaminham para vocês essa denúncia, no caso? O DISC-100, ele é, como você frisou, ele é de caráter nacional, ele está localizado em Brasília. As ligações da denúncia que chegam para lá, é comunicada, eles vejam a região, olham se é a região a qual está sendo denunciado, e encaminham para o Conselho Tutelar daquela região. Se for lá na Sacramento, encaminham para o nosso. Entretanto, além do Conselho Tutelar, o DISC-100 encaminha para os outros órgãos também de proteção, mas imediatamente é o Conselho Tutelar. Por isso que o Conselho Tutelar, ele tem que atuar nessa área, porque depois o Ministério Público vai cobrar essa denúncia. E cobra, tem cobrado. Quem fiscaliza o Conselho Tutelar é o próprio Ministério Público? É o órgão que fiscaliza ou não? Além do Ministério Público, é toda a sociedade. Como membro do Conselho Tutelar, a gente devemos satisfação para a sociedade. E o Conselho Tutelar, ele tem uma atividade primordial para a sociedade. Então, nós somos fiscalizados por todos. Todos podem verificar como funciona o trabalho, se está sendo feito o trabalho. E principalmente pelos órgãos instituídos. Ministério Público, Justiça da Infância. Nós reportamos muito para o Judiciário, que sempre está do nosso lado e acompanhando todos os nossos processos. O caso de violência psicológica também, como é que é identificado, como é que é caracterizado isso junto às crianças e adolescentes? Ao chegar a esse tipo de situação lá no Conselho Tutelar... Alienação parental, essas coisas também que envolvem... Digamos assim, que não aparece tanto na mídia como denúncia. O abuso, ele sempre está em destaque. A questão do trabalho infantil, a questão da violência física também. Mas a questão da violência psicológica, nesse caso, como a gente coloca. Geralmente, quando envolve essa questão psicológica entre familiares contra a criança, geralmente é caracterizado por briga de pais que estão separados. E eu quero dizer que o Conselho Tutelar, quando é questão de guarda, o Conselho Tutelar não atua. Ele não se debruça sobre esse tipo de situação. O que o papel do Conselho Tutelar nesse tipo de crises familiares? Que sejam resguardados os direitos das crianças. Esses pais que estão em conflito, que acabaram de separar, que há uma situação de brigas, de quem fica, quem não fica... A gente apenas orienta. Você não pode violar questões de direito da criança. Vou dar um exemplo. Que é corriqueiro até no Conselho Tutelar. E como o Conselho Tutelar é um órgão que está próximo e bem próximo mesmo da comunidade, no lugar deles buscarem a instância competente, que seria uma vara de família e a defensoria pública, eles procuram o Conselho Tutelar. E ali a gente orienta eles a que essa questão dessa briga de guarda seja uma briga que não resvale na criança. que não deixe com que a criança seja violada de direitos. Por exemplo, que o pai que tem a detenção daquela guarda momentaneamente, ela não deixe de levar a criança na escola, que não deixe a criança esteja enferma, não ter cuidado de saúde. A gente orienta nesse direcionamento, nesse ponto aí. E aí, Fábio, só para a gente, então, já dar caminho de encerramento, esse novo desafio agora do acompanhamento nas escolas. Presença, faltas, como é que vocês estão trabalhando agora? A gente tem pouco tempo, mas rapidamente, como é que vocês estão pensando nesse trabalho? Olha, antes da instituição dessa nova lei que foi... Aliás, nova lei que melhorou, né? Era 50%, agora abaixou para 30%. Isso, 30%, exato. Esse 30% aí é uma obrigatoriedade para os gestores escolares, porque o Estatuto da Criança e Adolescente já imputava a competência da informação de ausências escolares de alunos nas escolas para que os diretores comunicassem o conselho, o Estatuto da Criança e Adolescente. E veio essa nova lei que mudou a Lei de Letrizes Básica da Educação, obrigando o gestor escolar a informar de ofício o conselho tutelar. O conselho para poder colocar essa situação. Na ausência da criança, chegando a 30% nas escolas, ele tem a obrigação de ofício em comunicar o conselho tutelar. E por que o gestor tem que comunicar ao conselho tutelar? Porque o conselho tutelar, ele que tem as ferramentas para chamar os pais, irresponsabilizar os pais naquele direito que está sendo violado. Mais do que certo, a legislação e o legislador, ele colaborou com a gestão e com os cuidados que a criança e o adolescente tem que ter, encaminhando, obrigando esse encaminhamento para o conselho tutelares. Ok, Fábio. A gente queria agradecer a você esses esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho, o sucesso nesse trabalho, que envolve realmente uma seriedade muito grande, uma responsabilidade muito grande. E sem dúvida alguma, muito amor para poder trabalhar com essas crianças que têm muitas vezes seus direitos ameaçados. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E sem dúvida alguma, a gente pode depois voltar a conversar sobre esse tema tão importante. Com certeza. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu quero dizer que o conselho tutelar está sempre aberto, de portas abertas, direta e indiretamente para a sociedade civil e sociedade dos órgãos públicos. E a gente está à disposição sempre, na defesa da criança e do adolescente, defendendo e resguardando os direitos desses membros da sociedade que tanto precisam dessa proteção. Ok, e você que está conosco, também muito obrigado por você acompanhar o nosso programa. Nós agora encerramos esse primeiro bloco, vamos a um rápido intervalo e logo depois a gente retorna com o segundo bloco do programa desta quinta-feira. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Diálogo Aberto. E nesse bloco, agora nós vamos falar sobre doenças raras. Estima-se que no Brasil, 13 milhões de pessoas possuam alguma doença rara. O número é da Sociedade Brasileira de Genética Médica. A Organização Mundial da Saúde considera a doença rara aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. A ciência já identificou mais de 7 mil doenças raras. E 75% delas se manifestam na infância. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica geneticista do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, a doutora Antonete El-Rusni. E lembrando a você que para participar do nosso programa, você pode encaminhar suas perguntas, sugerir temas pelo WhatsApp, ou meio de mensagem pelo 988023444, e você participa conosco desse programa Diálogo Aberto com você, com todos nós que estamos aqui justamente discutindo de temas tão interessantes como este caso justamente ligado às doenças raras. Seja bem-vindo, doutor Antonete. E nós temos tanta coisa para falar sobre essas questões e eu acho que a gente pode começar pensando o que é uma doença rara, né? Embora tenha definições técnicas que cabem nisso aí, mas como é que a gente consegue identificar ou conceituar dessa situação? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre doenças raras nesse período, né? Que é da conscientização das doenças raras. As doenças raras, elas, embora tenham essa incidência pouco comum, se consideradas isoladamente, quando a gente começa a juntar como um grupo, né? Então, inclui várias doenças muito diversas que acometem todas as faixas etárias no mesmo grupo, que é o grupo de doenças raras, né? A gente começa a entender que, em conjunto, elas não são tão raras assim. Então, a definição pela prevalência, que foi a que você falou, que é a preconizada, estabelecida pelo Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é que são as doenças que ocorrem em até 65 pessoas a cada 100 mil. Mas a gente, se trabalhar com doenças de forma isolada, essas incidências podem variar, né? Então, como reconhecer? Na verdade, as doenças raras, elas podem ser genéticas e não genéticas, embora a maioria delas sejam genéticas. E são patologias que, em geral, são multissistêmicas. Então, podem chegar para... A apresentação clínica pode vir para qualquer especialista médico ou profissional de saúde. Então, é difícil a gente citar uma característica que vai fazer reconhecer como doença rara. Mas a gente entende que as coisas que são mais evidentes clinicamente são malformações congênitas, né? Deficiência intelectual de causa genética é um grupo grande, né? Que muitas têm causa genética estabelecida, algumas sindrômicas, outras nem tanta manifestação clínica aparente a gente consegue observar. Existem doenças raras, genéticas, que se manifestam na vida adulta, como as doenças neurodegenerativas. Então, se a gente puder citar uma característica de doença genética, que, na sua grande parte, são doenças raras, a gente deve sempre avaliar a história da família, né? Então, doenças que recorrem na família acendem o alerta para a gente pensar em doenças genéticas, que podem ser raras ou não. Mas uma característica que reúna todas no grupo de doença rara é simplesmente a epidemiologia, a prevalência. As doenças podem ser de neonato, podem ser de caráter de malformação, podem ser do caráter de como aquele organismo, aquele metabolismo daquele indivíduo funciona, às vezes não é perceptível, né? Mas, a depender do grupo em que a gente está se debruçando, então, tem características mais comuns. Aí, a gente poderia elencar atraso de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento sem causa muito definida, causas não genéticas, por exemplo, sem um problema no parto muito evidente. A gente deve investigar um pouco melhor, porque pode haver uma causa rara, né? Que, às vezes, passa despercebida por essa grande queixa, que é a do atraso de desenvolvimento. Alterações de comportamento, crises de convulsão muito difíceis de controlar, são coisas que devem acender o alerta para a doença genética. Nesse caso, então, Talente, seria muito interessante, por exemplo, aqueles testes pre-nupciais. Pessoas que estão pensando em uma vida a dois e aquela situação toda, já existe um relacionamento. E, antes, então, dessa questão toda, fazer, então, um mapeamento, verificar, por exemplo, as doenças que tiveram na família, aquelas que são frequentes. Indicaria esse tipo de procedimento para alguém que quer constituir família, que vai casar, que vai ter um relacionamento nesse sentido? Sim, a consulta, a avaliação pré-concepcional é interessante, embora, talvez, tenham alguns grupos que se beneficiem mais. Então, qual o grupo de indivíduos que deveria passar por um aconselhamento genético, com vistas a aconselhamento de reprodução? Então, principalmente, as pessoas que têm história de doença genética na família, ou os casamentos entre parentes, os casamentos com sanguíneos, que a gente observa que há uma chance maior de aparecer alguma doença muito rara. Mas, eu diria que, embora todo casal possa se beneficiar das orientações, porque também tem causas ambientais que podem atrapalhar uma gestação. Então, assim como a mulher faz exames quando já se conhece grávida, exames pré-natais, então, ela poderia realizar exames pré-concepcionais quando está planejando o bebê. Eu não acho que todos os casais vão se beneficiar de realizar testes genéticos, mas, numa consulta, por exemplo, a gente consegue, pelo menos, triar quais que a gente deve investir em investigar um pouco mais e quais aqueles casais que têm o risco da população e que, talvez, nem vale a pena investir tanto em testes tão rebuscados. E há esse perfil de paciente que lhe procura, por exemplo? Professor, olha, a gente vai casar, eu queria fazer essa testes. Sim, principalmente quando é primo, né? Quando o casal é de primos, ou quando já houve perda gestacional anterior, aí, em geral, os casais, às vezes, estão até orientados a buscar aconselhamento. Essa é uma das atuações do médico geneticista. Mas a clientela é bem ampla, né? Como a gente já comentado. Pode ser necessário avaliar um bebê ou um feto ainda na barriga, né? Ou logo que nasce, mas também a gente pode se deparar com situações de ter que examinar um indivíduo adulto que já constituiu família e que está começando com o quadro neurodegenerativo. Assim como casais, enfim, as doenças raras podem se manifestar em qualquer faixa etária, né? De qualquer forma clínica. É por isso que é tão importante o dia 28 de fevereiro como dia de conscientização de doença rara, porque alguns profissionais de saúde, inclusive, se deparam com pacientes que são especiais, né? São raros e, às vezes, as queixas são muito inespecíficas, né? Às vezes, procura porque, digamos, insuficiência renal crônica, que é um problema muito grande e muito frequente. Entre aquele grupo, tem os pacientes que foram em insuficiência renal por causas muito raras. Então, ele não vai chegar primeiro com o geneticista, ele vai chegar primeiro com o nefrologista, né? Ou, se a manifestação é neurológica, vai chegar primeiro com o neurologista, vai chegar com o ortopedista, quando a doença se manifesta como queda de repetição, né? Ou com desvio de algum membro. Então, dificilmente o geneticista é a primeira busca, né? Mas existe, normalmente, esse profissional no quadro público? É comum, é raro, é difícil de encontrar? Como é que está essa questão desse mundo do trabalho no setor público? Certo. Bom, por muito tempo, os centros de referência na prática, né? De doença rara, doença genética, eram ligados à universidade mesmo. Então, esse cenário... Digamos que é uma questão de pesquisa, né? Inclusive. É, pesquisa, mas também assistência sempre no âmbito da universidade. Então, no Brasil, existem poucos médicos geneticistas, mas é um cenário que vem melhorando, né? No estado, a gente tem um número reduzido de geneticistas, mas, assim, se a gente se der conta, todas estão atuando também em ambiente público. Então, assim, se um profissional de saúde detecta algum atraso de desenvolvimento ou uma criança que tem alteração facial, que destoa, né, do que é esperado de acordo com a família, aquele profissional, ele pode indicar, através do SUS, uma consulta com geneticista via regulação pelo seu posto de saúde, por exemplo. Que, infelizmente, muitos profissionais desconhecem a especialidade, né? Então, é por isso que é tão importante falar sobre doença rara, falar do acesso, né? Então, para o paciente no sistema público de saúde, ele vai ser referenciado como é referenciado para qualquer outro especialista. Infelizmente, não tem especialista em genética por todo o estado, né? Se a gente considerar toda a região norte... Geralmente, concentra as regiões metropolitanas. Exato. E mesmo no norte inteiro, nem todos os estados têm geneticista. Mas os pacientes que são encaminhados, né? Quando alguém reconhece que há necessidade, eles conseguem chegar aos centros. Quando há essa constatação em caráter externo, como você falou, uma má formação óssea ou alguma coisa nesse sentido, o atendimento é feito por equipe multiprofissional? Sim. Como as doenças genéticas, em geral, são multissistêmicas e como muitas cursam com atraso de desenvolvimento que necessita estimulação de múltiplas áreas de reabilitação, em geral, o paciente com doença rara, ele requer múltiplos profissionais, tanto da área médica quanto da reabilitação. Então, em geral, são pacientes que vão passar com neurologista, com cardiologista, com otorrino-larimbologista. Às vezes com terapeuta, psicólogo também. Aí sempre, em geral, vai passar com reabilitação, com estimulação, com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro. Enfim, a gente não consegue ver um centro destinado a cuidar de doente com doença rara sem ter uma equipe. Sozinho, um profissional sozinho dificilmente vai conseguir suprir todas as necessidades médicas e de saúde de um indivíduo com doença rara. A região norte, como é que está dentro desse contexto das doenças raras? Há um número muito expressivo de atendimento nesse campo, até por conta da nossa diversidade, por conta da miscigenação. A gente costuma dizer que o estado do Pará é como se ele concentrasse aqui muitas coisas que você tem de forma maior no país inteiro. Como é que isso é visto aqui dentro da região? Bem, aqui no estado, como tem poucos serviços, então, de certa forma, tudo que vem de diferente do estado e, às vezes, até fora do estado, acaba sendo canalizado para alguns poucos serviços. Então, a demanda é muito grande. Então, tem pacientes que esperam por muitos meses para serem atendidos, às vezes, não só pela questão de vaga e de possibilidade, mas por causa desse caminho que, às vezes, é bem longo. Mas, no Pará, tem um pouco de tudo. Então, tem um pouco de doença de erro metabólico, tem muita deficiência intelectual, tem doenças neurodegenerativas. Esses pacientes, às vezes, estão dispersos, mas assim que se reconhece, o fluxo é gerado. Então, a gente tem alguns centros que recebem pacientes. E eu vou falar em nome das minhas instituições. O Hospital Betina Ferro talvez seja um dos grandes reconhecidos, que tem portas abertas via regulação pelo SUS. O Centro Universitário do Pará oferece um ambulatório de genética, também vinculado ao SUS. A Santa Casa, por muito tempo, teve a genética dentro do quadro e é uma instituição chave, porque é referência materno-infantil no Estado. E temos agora o CIIR, o Centro de Reabilitação, que também conta com atendimento de geneticista. Então, as demandas são muito variadas. Existe uma grande demanda, mas, de novo, precisa de toda a equipe. Então, às vezes, só o geneticista vai conseguir ajudar a determinar o que precisa ser feito em termos de múltiplos tratamentos, terapias, exames, confirmação diagnóstica. Mas é um paciente que, em geral, é crônico, de uma doença crônica, que vai precisar de suporte de múltiplos profissionais por muito tempo. E como é que está essa comunicação com os centros de pesquisa? O parácula, ligado no caso do Betinho, ligado à universidade. Mas como é que é essa comunicação dentro dos, principalmente os de ponta, em termos nacionais? É, bem, como a gente, quando a gente lida com doença genética e doença rara, e como eu tinha falado bem no inicinho, individualmente elas são muito raras, né? Então, assim, não dá para ter um grande centro de referência numa doença muito específica em cada região, em cada cidade. Até dependendo da quantidade de indivíduos que vão manifestar. Exatamente. Então, no Brasil, o que funciona muito bem são as redes de apoio diagnóstico. Então, assim, a gente conhece que tem redes para erros inatos do metabolismo, rede para um grupo de erros inatos que é doenças lisossômicas, rede para doenças neurogenéticas. Então, de forma que, lógico que a gente não consegue oferecer todos os exames muito específicos para determinada doença, mesmo no âmbito da universidade. Então, se a gente detecta um paciente que se beneficia de um exame mais sofisticado, a gente consegue enviar através de redes que são estabelecidas no país inteiro. Então, esse contato com o resto do país e até com o exterior existe, né? Porque a gente precisa disso para avançar. Se todo mundo estiver tentando estabelecer serviço e canalizando suas forças para um grupo só, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, assim, a gente sabe que tem centros de referências muito bons em erros de metabolismo, né? Que é um grupo das doenças raras genéticas. A gente consegue, por exemplo, reconhecer centros especializados em doenças neuromusculares, que é um grupo importante também de doença que tem essa interface da neurologia com a genética. Então, o que tem funcionado bem são as redes mesmo de diagnóstico. Outra rede que funciona é a rede de câncer hereditário, que aí é um outro cenário que a gente ainda não havia comentado. Então, existem síndromes genéticas que predispõem a tumores, né? E esses pacientes são raros e merecem uma avaliação especializada, individualizada. E também existe uma rede brasileira para câncer hereditário. Então, a gente consegue fazer em conjunto, né? Mas não todos, né? Alguns, por exemplo, têm destaque ou de uma forma geral essa rede trabalha? As redes de apoio diagnóstico, elas são oferecidas para que qualquer médico, qualquer centro no Brasil consiga encaminhar algumas coisas. Então, a gente sabe que tem rede estabelecida para o diagnóstico de algumas condições genéticas cromossômicas, que causam atraso de desenvolvimento, causam desmorfias, como a gente denomina essas variações de forma, que distoram da normalidade. A gente tem rede de diagnóstico para doença metabólica, para câncer, para doença neurogenética. Então, assim, o que falta é que elas sejam divulgadas e conhecidas para que o profissional lá no... enfim, no interior do Pará consiga, pelo menos que chegue ao centro daqui em Belém, para que a gente encamine para a referência especializada. Certo. E, Anonete, existe uma relação direta entre a doença rara e a questão mesmo de um diagnóstico irreversível, que não tem... só tem tratamento, mas não consegue... É, muitas das doenças raras, elas são crônicas e elas não têm uma cura, né? A maioria tem... é bom, dizer que não tem tratamento não é falar a verdade, porque tratamento a gente... é tratamento... fisioterapia é tratamento, né? Certo. Sessões de fonoaudiologia são tratamentos, mas tratamento medicamentoso é um número reduzido das doenças que tem. Tratamento específico medicamentoso. E, em geral, são para amenizar os sintomas, são para impedir que a doença progrida muito rapidamente, mas trabalhar com cura, atualmente, a gente ainda não consegue. Então, a gente sabe que com pesquisa, tem pesquisas com terapia gênica, né? Que aí é um cenário para o futuro, né? Mas, atualmente, as medidas terapêuticas específicas para a maioria das doenças genéticas são mesmo no controle de doença. Você falou que tem vida uterina, primeira infância, tem também o caso de adolescentes, tem o caso de adultos, tem o caso de idosos, né? Mas, se a gente pudesse, então, distribuir isso aí, o maior grupo atingido pela questão das doenças raras é o quê? É a infância? É, é a faixa etária pediátrica, né? As doenças mais graves, doenças que, digamos, algum sistema é muito acometido, então, de fato, se manifestam mais na infância. E, às vezes, em geral, dependendo da doença, diminuem bastante a qualidade de vida e a sobrevida mesmo daquele indivíduo. E quem é a referência mundial, em termos de continente, que trabalha mais necessário? Europa, Ásia, quem é que está na vanguarda desse trabalho? É que os grandes cenas, os países desenvolvidos, eles já estão, assim, batassos na nossa frente, né? Mas, aí, não tem como a gente dizer o grupo geral, porque tem um grupo muito bom de doença neurodegenerativa, em Portugal, por exemplo. Mas, tem americanos que se debruçam em um tipo de doença metabólica muito específica. E, às vezes, com financiamento privado, inclusive, né? Sim, sim. Em termos de financiamento público, por exemplo, há pouco eu li uma reportagem falando sobre isso, que a maioria são pessoas que têm, ou elas próprias sofrem daquela doença, ou têm algum parente, alguma pessoa, né? Que têm um relacionamento e que têm aquela doença e eles são, eles fazem parte desse grupo de maiores investidores na pesquisa das doenças nesse campo. É isso mesmo? Sim. A outra, fora o interesse pessoal, né? Do investidor, o que se tem é a indústria farmacêutica que... Também, né? Investe, exato, com o interesse deles comercial, né? De indústria, mas que, através deles, se consegue fazer diagnóstico, eles dão esse suporte, né? De diagnóstico, suporte jurídico, né? Quando os pacientes precisam. Existe uma, eu não sei, né? Se realmente isso procede, mas tem questões, né? Eu já li também algumas matérias que dizem assim, olha, em geral não há interesse na cura, porque gera, né? Os próprios lobbies farmacêuticos mundiais, algumas áreas, eles ganham mais mantendo o paciente naquela dependência medicamentosa do que necessariamente buscando uma cura, que aí significaria que aquele indústria não precisaria mais comprar remédios, né? E tudo mais. Isso é, como o pessoal diz, é lenta ou é verdade? Não, eu acho que faz sentido, mas eu também acho que não é tão simples, né? Se trabalhar com essa expectativa de que, nossa, eles são os vilões, né? Porque não, não, já poderiam ter apresentado algo curativo. Eu acho que existem muitas dificuldades em pesquisa, até em pesquisa de doença rara, pelo fator do número de pacientes, né? E a questão da bioética também, né? Que envolve o tratamento com pessoas, né? E tudo mais, né? É, mas assim, o que limita muito o avanço, talvez, das pesquisas, seja de fato o número de pacientes, fazer ensaio clínico, até chegar à etapa de ensaio clínico, né? Às vezes até se descobre uma substância que pode ser muito útil, mas assim, não tem nem número de pacientes suficientes para testar, né? Então, assim, de forma que se transforme em evidência científica, né? Então, assim, tem muitas limitações, desde a pesquisa, principalmente até a clínica de doença rara, mas eu acho que cada vez mais a gente tem observado novas drogas, né? Novas medidas terapêuticas para doenças muito raras, muito incapacitantes, que tem se tornado realidade, tem surtido efeito, né? Aí, realmente, os interesses por trás, eu desconheço, não posso opinar, mas algumas famílias muito satisfeitas com o tratamento e o seguimento, mas eu acho que deve ser avaliado com algum critério também, porque a gente sabe que existem muitos interesses por trás, são medicações de custo muito elevado, né? Agora, no sentido de tratamento curativo, eu acho que não é tão simples assim, não é como... Não dá para ser de forma tão simplista, né? Acho que não dá para a gente alegar que o único motivo é interesse da indústria, né? De manter a pessoa doente, eu acho que esse não é o principal fator, né? Eu acho que não é simples assim também. Seguindo linha, assim, já para o nosso encerramento, né? Uma coisa que você citou aí ao longo do que a gente conversava, eu acho que é um elemento muito importante, né? Que é conhecer esse profissional, né? Que realmente a gente, às vezes, não sabe, né? Como ele trabalha, como ele atua, como é que ele está inserido dentro dessa questão mesmo da medicina como um todo. Você acha que esse seria um caminho bom de trazer essa figura do profissional, do médico que trabalha com esta área, para ser conhecido realmente e saber que a população pode procurá-lo também, né? E até garante um tempo menor, né? No atendimento, no tratamento, nas indicações. Sim, eu acho que é uma das necessidades, né? Quando se fala de doença genética, mas a gente sabe que dentro das doenças raras tem as doenças também que são não genéticas, embora seja a minoria, mas nesse sentido de tornar a especialidade mais reconhecida, a limitação é pelo número pequeno de profissionais ainda, mas a Sociedade Brasileira de Genética já forneceu orientações em relação à educação médica, né? O médico em formação já deve ter um contato maior com a especialidade, porque realmente a maioria dos profissionais formados há mais tempo nem tem conhecimento de que existe, né? Afinal, muita coisa é muito recente, né? Muitas descobertas, muitas doenças, muitos exames da genética são muito recentes. Então, a gente imagina que os profissionais formados agora, que eles devam, no futuro próximo, ter uma visão um pouco diferenciada. E essa perspectiva é positiva? Então, em termos de avanço, de descobertas, de pesquisa... Sim, agora a gente vê cada vez mais patologias com ensaios clínicos de medicação específica, a gente vê cada vez mais profissionais com interesse na área de todas as subespecialidades, né? Médicos, não médicos, né? Cada vez mais procurando se especializar, porque a gente imagina que quando a gente consegue controlar as outras causas, né? De doença, de morbidade, as doenças genéticas que têm pouca atenção, elas passam a se tornar um problema muito importante, né? Ok. Então, a gente quer agradecer a você, a sua participação, os esclarecimentos, né? Eu acho que vale, sem dúvida alguma, para todos nós que acompanhamos aqui o programa, né? Essa busca de conhecer mais, né? O trabalho desenvolve. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado a você que acompanha conosco o programa Diálogo Aberto toda semana. Lembre-se que pelo 988023444 você liga, você manda mensagem, você participa conosco, sugerindo temas, sugerindo perguntas, para que a gente possa ter sempre esse diálogo aberto com você. Muito obrigado e uma excelente semana.